Fala galera, tudo bem? Olha pessoal, esse vídeo aqui é alimentando guppies e pessoal, eu estou usando aqui a pastilha da Alcon Espera lá, não sei se a gente mostrou, deixa eu pegar a embalagem Alcon Basic Tabs e olha aí pessoal a reação dos peixes Recomendo, tem muita aceitação esse alimento, se você tem interesse em oferecer uma alimentação distinta a seus peixes Esse aqui é um alimento que não pode faltar, todos os peixes gostam, aceitam bem E eu vou mudar aqui só para vocês terem uma ideia de como é a reação de outros peixes, tá bem? Olha aí galera, continuando, aqui as molinésias, elas adoram essa ração É uma das rações que elas mais gostam, usava muito aqui a pastilha da cera Mas descobri essa aqui que ela encontra e os peixes aceitam bem, tá bem? É, bora passar aqui para o outro lado, olha só Peixes menores também gostam Tá ok? Então é isso aí pessoal, vou voltar para cá Ah, eu coloquei de volta ali para os guppies Eles se apastam, mas depois volto E pessoal, essa semana aqui a gente vai ter mais vídeos, tá bem? Essa semana eu não consegui fazer nenhum vídeo por conta de tempo Olha só ali Aí pessoal, são as espadas que são assustadas aí Aí elas, enfim, elas não fazem como os guppies fazem para comer Ficam mais dispersas Se eu me afastar, elas vão comer tudinho, rapidinho Ok? Olha as espadas chegando Só que elas não vão avançar na ração comigo aqui, não sei porquê A espada é mais tímida E é isso aí pessoal, gostou do vídeo? Se inscreva no canal Compartilhe com o máximo possível de amigos E rumo aos 5 mil inscritos E aí